Toma, toma, já tava gora, toma, 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 toma Samuel, divulgações, o Moral de Camaraú, Paraíba o meu canal tudo bom com vocês vai começar agora mais um vídeo aqui no meu canal pode ver eu devo ter pintado o cabelo será que eu pinte o cabelo eu pinte o cabelo gente pinte o cabelo de vermelho fiquei parecendo o bts mas não sou eu não gosto dos bts porque fica cantando aquela desgraça de música parei de verdade parei parei de verdade mas gente é porque eu tenho pensa em gravar os vídeos do canal porque eu tava passando por um problema aí não consegui gravar então entendeu aí não deu explicação pra vocês não então cala a boca aí brincando gente vocês o fundo do meu coração e hoje pra falar aqui no canal vamos falar as coisas que da hora que no canal falar coisa que envolve o que briga envolve briga sempre tem briga em colégio hoje vou de palavra de hoje vou diferenciar diz que faz a falar assim mesmo você parar a briga de casal ea briga na escola com ação de diferença entre as duas entendeu entendeu que deu parte você entendeu meu irmão a briga de casal mano sempre assim que começa mas nunca termina a briga vai por exemplo começa da noite na hora que o marido chega em casa e vai até a madrugada inteira é mais ou menos assim a briga de um casal chega aí querida o que você queria e se é hora de chegar em casa marco josé fala assim se é hora de chegar em casa deixar sua esposa aqui sozinha você saiu falou que ia voltar rápido e você não voltou o que você quer da sua vida tava um trânsito imenso hoje amor não tinha como eu chegar cedo em casa e queria que eu deixasse o carro lá na pista para pegar aqui cedo e o pneu também furou o que você quer que eu faça minha culpa minha eu não queria que acontecesse isso queria estar aqui junto com você não vem com essa mão por cima de mim tá não gosto mas você não me ama mais e já era agora você vai ter que comer lá na rua porque eu não fiz nada para você comer hoje você não vai comer nada que tem lá nas panelas é pra mim sozinha graças a deus que eu não engravidei de você bem que minha mãe dizia que você não vale nada seu cachorro não sai daqui sai daqui não vem me encostar e para e não fale nada por favor uma mulher ó um casal uma mulher faz tempestade de corpo da que o marido chegou atrasado desde casa saiu pra comprar que diabo lá aconteceu o problema mas ele também vacilou porque não tem tendido celular né aí dá na cara né porra tem de celular pelo menos né pra não briga de escola gente mas a briga de escola é uma coisa que tipo rapidinho resolve a briga de escola fosse igualzinho o casal podia ser igual a briga de escola tipo na hora que brigasse brigou ali tchau resolvia igual na escola mas o casal leva a briga até a madrugada agora não a escola não leva a escola briga que acontece ali e ali morre a briga é mais ou menos assim falou que tava lá falando de milácio e que tava falando de mim dor e aí eu falei de tu que olha lá cara aqui eu tô falando de tu velho tá doido tá ficando doido tá ficando de nada maluco eu vi tu falando de mim lá tu tava falando de mim o que doido tava falando de maluco do céu tu não vem não tu não vem não para com isso cara eu tava falando de tu não velho tu quer brigar então bora bora brigar então bora começa aqui na expectativa de que vai sair uma briga a porra ali vai sair uma briga do caralho ali vai cair um vai cair pra cima do outro dar um morro, um soco mas a briga na escola é uma briga que tipo as pessoas ficam com medo de brigar na escola com medo de dar um tapa em alguém porque eles começam a fazer esse fuso fica todo mundo naquela expectativa sabe aquela expectativa quando um homem vai bater um pênalti sabe quando a gente vai bater um pênalti vai ser gol ou vai errar vai errar ou vai ser gol tu não vem não tu não vem não tu não vem tu não vem o que tu vem o que não vem o que seu vagabro o que acaba nisso mesmo a diretora chega o diretor chega interrompeu a briga ali que não teve porra de nada só ficou falando escutindo que isso não é briga pra mim agora o casal não o casal se de repente se deixar a mulher vai pra cima do cara se o cara não ficar quieto a mulher vai pra cima do cara agora não a briga na escola começa aquele fuso esse aí o diretor chega lá e acaba a briga aí você fala nossa eles vão brigar lá fora briga lá fora que nada rapaz os dois na sala tá viu velho a briga lá fora a mulher é besta né brigando cara de que nem sabia que a gente tava brigando mas ele é maior touca de ser doido bate aí bate aí bora lá comprar a bala lá mas eu lá bora lá bora lá e bora lá a gente tava brigando mas é besta né sempre a criança brigando a briga acaba aí os dois vão comprar bala vira amigo de novo começa a conversar começa a ir tal tal agora não briga com o casal não aí você passa já acabou a briga do casal quem disse a mulher tá eu não quero mais saber de você sabia você é um vagabundo você é um vagabundo mulher vai dormir velho amanhã nós brigas velho pra o dia de madruga a pessoa tá dormindo vai dormir porra caramba vai dormir logo vai amanhã nós brigas porra do jeito que você é você não vai querer nem brigar comigo amanhã seu vagabundo nem brigar comigo amanhã você vai querer brigar meu chinelo tá em cima da cama 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 Obrigado.